Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 No meio de idas e vidas, se quiser voltar, tu pode voltar à vida Tanto a dar silicone na raba do clima do México, México linda, grita Alfa do Mandela, que é o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa, menina, e tu desce com a Chega na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menina, e tu desce com a Chega na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menina, e tu desce com a Chega na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menina, e tu desce com a Chega na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menina, e tu desce com a Chega na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menina, e tu desce com a Chega na ponta da pica O alfa do model Se eu já fiz em si O alfa do model O alfa do model